Música Oi de casa, estamos começando mais um Será Caboclo e como eu sempre faço, peço licença para entrar na sua casa e levar o melhor da nossa cultura gravamos, fizemos um baú, né, domingo passado mas eu gosto da presença aqui, senti o calor desses meus amigos aqui, que tem um carinho muito grande, todo mundo sabe eu trago o Armando Teles, uma história na música nordestina aqui no Ceará, onde tem ainda, até hoje, mais de 40 anos de carreira por baixo, né, e ele está aqui para conversar com a gente, para cantar trazendo nessa forma esse menino que começou aqui e nesse movimento de quadrilha maravilhoso que é o Zé Testinha para que eu mando um abraço para a família Rogério, Rogério Pinheiro não é só Rogério mesmo, Pinheiro é o pessoal doido para ser da família nem que não queira e o Augusto também, que acompanha o Armando há tanto tempo esse é o nosso programa também diretamente na Paraíba, mas morando agora de Fortaleza de novo meu querido amigo Luizinho Calixto que vem acompanhando aqui, vai acompanhar aqui o Augusto e também o Lucas esse é o nosso programa de hoje eu fico muito feliz de receber como eu falei, esse trio maravilhoso cantando para nós na sanfona cantando Armando Teles na sanfona Jonathan Rogério e o Augusto para você do Celacaboclo começando com Coisa Boa como sempre essa é o lançamento me avisa quando for chegar vou abrir um vinho pra nós dois mas se você preferir champanhe a gente deixa o vinho pra depois e quando a madrugada chegar estaremos sorrindo dançaremos juntinhos uma canção de amor e quando a madrugada chegar estaremos sorrindo dançaremos juntinhos uma canção de amor preparei o nosso jantar luz de velas para clarear caprichei na decoração no ambiente para te agradar e a nossa madrugada será de afeto e carinho abraços e beijinhos depois faremos amor e a nossa madrugada será de afeto e carinho abraços e beijinhos depois faremos amor a espera foi longa por esse momento mas a esperança nunca me abandonou tô louco pra te abraçar sentir teu corpo junto ao meu tô cheio de amor pra dar meu coração é teu tô louco pra te abraçar sentir teu corpo junto ao meu tô cheio de amor pra dar meu coração é teu preparei o nosso jantar luz de velas para clarear caprichei na decoração no ambiente para te agradar e a nossa madrugada será de afeto e carinho abraços e beijinhos depois faremos amor e a nossa madrugada será de afeto e carinho abraços e beijinhos depois faremos amor a espera foi longa por esse momento mas a esperança nunca me abandonou tô louco pra te abraçar sentir teu corpo junto ao meu tô cheio de amor pra dar meu coração é teu tô louco pra te abraçar sentir teu corpo junto ao meu tô cheio de amor pra dar meu coração é teu tô cheio de amor pra te abraçar eu sou o cara que você amou o homem que você deixou pra viver outra aventura tolice pura eu sou o aquele que te fez mulher o mesmo que te pôs em pé o mesmo que te pôs em pé e ouviu tuas lamorias estou 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 aqui 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 mais forte do que eu era antes beijando mas não abro meu coração eu vou eu vou levando a minha vida assim só gosto de quem gosta de mim só quero farra festa e paz e nada mais estou estou igual ao barco a navegar sem gps em alto mar atracando em qualquer portocais estou 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 aqui aqui tambaleei quase caí a vida é um carrossel de emoções emoções estou estou aqui aqui mais forte do que eu era antes beijando mas não abro meu coração só beijando beijando mas não abro meu coração beijando mas não abro meu coração beijando mas não abro meu coração é você você é um grande compositor você sabe disso obrigado outro sanfoneiro aí um sanfoneiro maravilhoso janta roger esse menino que eu tenho um carinho muito grande não só por ele pela família pelo movimento que vocês fazem pela cultura do nosso estado obrigado viu janta valeu disso é sempre um prazer participar do seu programa e acompanhar esses grandes artistas né armandão e augusto aqui obrigado a minha escola né maravilhoso eu tocar com esses caras eu me sinto super seguro eu vou sem medo qualquer parte do mundo daqui a pouco armando eu quero passar o armando tem grandes composições épicas do alta tensão tenho sim é isso a gente vai dar uma parinha para matar a saudade né tá bom tá certo enquanto você canta mais um pouquinho o que você quiser tá bom fica a vontade armando pés ai essa é do jeito que eu gosto do jeitinho que eu sou tá indo pro pé de serra eu gosto do jeitinho dela de falar no meu ouvido frases de amor gosto do jeitinho dela de dizer que me adora do jeito que eu sou gosto do jeitinho dela de falar no meu ouvido frases de amor eu gosto do jeitinho dela de dizer que me adora do jeito que eu sou eu sou o sujeito simples que nasceu lá no sertão mas eu entendo sentimentos que saem do meu coração eu não sei falar bonito mas dou carinho pra ela ela gosta do meu jeito e eu gosto do jeitinho dela gosto do jeitinho dela de falar no meu ouvido frases de amor gosto do jeitinho dela de dizer que me adora do jeito que eu sou Jonathan gosto do jeitinho dela de falar no meu ouvido frases de amor eu gosto do jeitinho dela de falar no meu ouvido frases de amor eu gosto do jeitinho dela de dizer que me adora do jeito que eu sou eu sou assim eita menino danado isso aqui é forró eu gosto muito eu gosto do jeitinho dela de falar no meu ouvido frases de amor gosto do jeitinho dela de dizer que me adora do jeito que eu sou eu sou eu sou um sujeito simples que nasceu lá no sertão mas eu entendo sentimentos que vem do meu coração eu não sei falar bonito mas eu dou carinho pra ela ela gosta do meu jeito e eu gosto do jeitinho dela gosto do jeitinho dela de falar no meu ouvido frases de amor eu gosto do jeitinho dela de dizer que me adora do jeito que eu sou eu sou eu sou assim menino forrozeiro eu sou eu sou eu sou eu sou eu sou Armando Teres, cantando aqui para o nosso amigo Tadeu, que é o cameraman que aniversariou ontem e nessa semana que vem, agora, né? Começando, Nireis, minha querida amiga jornalista, Rosane Guerra, também dia 26, Delano, meu querido Delano, dia 28, eu também dia 28, o Francisco também teve a Rebeca. Olha, tem escorpião aqui, que ninguém vem a deparizar aqui a TVC, viu? Porque tem tanto escorpião aqui, mas só o que a gente tem muito mais antídoto do que veneno. São gente boa para vocês, e os campeões do meu coração, mais Armando Teres. Alô, Fortaleza, minha capital amada! Alô, Fortaleza, morena, beleza! A doce princesa banhada de sol Alô, Fortaleza, tua nobreza, eu vejo do alto mirante farol Alô, Fortaleza, morena, beleza! A doce princesa banhada de sol Alô, Fortaleza, tua nobreza, eu vejo do alto mirante farol Sou tiete bohinho, poeta e romântico Quando vejo a lua se beijando com o mar No horizonte do oceano Atlântico No horizonte do oceano Atlântico A jangada de vela que volta pro lar No fim de semana alegria Segunda-te pirataria Na praia tira-semana morar Te quero na palma da mão Cantando comigo a canção Passando energia com a pose do teu coração Alô, Fortaleza, morena, beleza! A doce princesa banhada de sol Alô, Fortaleza, tua nobreza, Eu vejo do alto mirante farol Sou tiete bohinho, poeta e romântico Quando vejo a lua se beijando com o mar No horizonte do oceano Atlântico A jangada de vela que volta pro lar No fim de semana alegria Segunda-te pirataria Na praia tira-semana morar Te quero na palma da mão Cantando comigo a canção Passando energia com a força do teu coração Uou, uou, uou Uou, uou, uou Uou, uou, uou Uou, uou, uou Amado, uma saudade que eu falei lá pra pensão Mas antes, eu queria as redes sociais de vocês Bom, o meu Capitão Pirata 2019 Meu Instagram E o meu WhatsApp é 988817323 J.R. Sanfoneiro Lá no Instagram Bem facinho J.R. Sanfoneiro Ah, vê lá o bonitão Olha aí, rapaz Deixa eu mandar aqui uma alusão especial Para o pessoal de Paramotir O Augusto de Paramotir É Sobral Minha terra Massapê E Quixadá Ibanabuiu Que é a terra da Dona Mazé Nossa matriarca lá da família Rogério Seu Rogério Fala nisso Reginaldo Reginaldo Família maravilhosa, né? E a Zélia Senão ela me bate Vai dar um cascudo Zélia, um abraço Vai dar um cascudo Mas nós passamos duas semanas Uma semana para gravar o programa, né? Ficou feriado E foi nesse período que o teu irmão Seu tio, né? Rinaldo, né? O Ronaldo O Ronaldo Mandou uma mensagem para mim Eu fiquei muito chateado É a partida De um dos ícones do movimento Com a Ilha Junina Dona Fátima Freire Isso Então a gente não teve como Fazer uma homenagem que ela merece Então fica aqui o carinho De todos nós que fazemos o Ceará Caboclo Todos nós que lutamos pela cultura Essa referência Essa homenagem carinhosa A lembrança da Dona Fátima Freire Que trabalhou Que lutou tanto a vida toda Para fortalecer E conseguiu O melhor é isso E conseguiu fortalecer O movimento de Guadilhas Juninas No Ceará Então para a família Da Dona Fátima O nosso abraço carinhoso E respeitoso E uma lembrança sempre querida Dessa grande guerreira Pela cultura No Ceará E pelos movimentos de Guadilhas Juninas Fica um abraço para a família Vamos lá Então eu quero que você Passa para mim um pouco Imagine aqui uma saudade das músicas Do Alto Tensão Eita Sabe quem vai te pegar malandrinha Ai, ai, ai Sou eu Foi o carro chefe Carro chefe Depois teve outro Quer ver? Escuta só Tua saudade boa que a gente gosta de sentir Não sei mais O que vou fazer Pra você Confiar em mim Te enganei E me arrependi E agora Não sou mais feliz Estou sem razão Fiquei sem razão Fiquei sem razão Sem você na solidão Estou sem razão Fiquei sem razão Mas te peço Mas te peço o meu perdão O meu perdão O meu perdão Diga que ainda me adora Diga que não quer que seja assim Que você é minha namorada E me perdoa só porque gosta de mim Diga que ainda me adora Diga que não quer que seja assim Que você é minha namorada E me perdoa só porque gosta de mim Para os fãs, guarda atenção Diga que ainda me adora Diga que não quer que seja assim Que você é minha namorada E me perdoa só porque gosta de mim Diga que ainda me adora Diga que não quer que seja assim Diga que ainda me adora Diga que ainda me adora Alusão pra galera dos piratas Eu ouvi falar que você anda contente Sorridente porque o nosso caso terminou Se é assim porque você não falou mais cedo Que era pena de mim e que nunca existiu amor A verdade às vezes dói, mas logo passa É fumaça que passa e se espalha pelo ar Não se pode gostar de ninguém sem sentimento Pois o tempo é cruel e ninguém vai escapar Pena que pena, você me amou por piedade Isso é maldade, por tudo que fui eu não mereço Pena que pena, o meu coração tá de pedaços Mas me refaço, eu me refaço Pois tudo na vida tem seu preço Eu ouvi falar que você anda contente Sorridente porque o nosso caso terminou Se é assim porque você não falou mais cedo Que era pena de mim e que nunca existiu amor A verdade às vezes dói, mas logo passa É fumaça que passa e se espalha pelo ar Não se pode gostar de mim e que nunca existiu amor Não se pode gostar de ninguém sem sentimento Pois o tempo é cruel e ninguém vai escapar Pena que pena, você me amou por piedade Piedade, isso é maldade Por tudo que fui eu não mereço Pena que pena, o meu coração tá de pedaços Mas me refaço, eu me refaço Pois tudo na vida tem seu preço Pena que pena, eu me refaço Eu me refaço Pois tudo na vida tem seu preço Oh, tempo bom, bom também é hoje, né? receber aqui essa lenda da nossa moça. É muito legal. Eu conheci outra pensão. O Zé do Norte, né? O Zé do Norte, o nosso saudoso Tarcísio Sardinha. É o cara que criou o solo da malandrinha. Tonhão, saudoso. Peninha, Aragão. Aragão baterista. Cita e Willianus. Que legal essa lembrança, viu? Gente, eu vou para o intervalo. Armando, muito obrigado. Eu que agradeço. Você continua com a gente, né? Obrigado. Quando voltar do intervalo, ele canta mais um pouquinho para nós. Vai ficar aqui os três, né? Mas, olha, obrigado por essa imensa audiência, o carinho de vocês. É muito bom fazer esse programa. Volto já. O dia já raiou, o sol apareceu. Te procurei, não consegui te encontrar. Me diz o que é que eu faço pra você voltar. Pois não consigo mais viver sem teu amor. Depressa, vem correndo, me tira da solidão. Traz rapaz que eu preciso pra meu coração. Que sofre tanto por estar longe de você. Não vejo a hora de poder de novo te abraçar. Tocar teu corpo como nunca e te beijar. Dizer ao mundo que sou louco por você. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Amor, sou louco por você. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Amor, oh, 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 oh. É muito amor. O dia já raiou, o sol apareceu Te procurei, não consegui te encontrar Me diz o que é que eu faço pra você voltar Pois não consigo mais viver sem teu amor Depressa, vem correndo me tirar da solidão Traz rapaz que eu preciso pra meu coração Que sofre tanto por estar longe de você Não vejo a hora de poder de novo te abraçar Tocar teu corpo como nunca e te beijar Dizer ao mundo que sou louco por você Eu te amo, eu te amo, eu te amo Amor Sou louco por você Eu te amo, eu te amo, eu te amo Amor Oh, 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 oh Você é bom demais Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo E estamos de volta com o nosso Será que acabou? Caboclo Mais música pra nós Manda um abraço pro professor Bessa Aí na Messejana, um abraço, meu querido Clerton, doutor Crisóstomo Pedro Serp e família, um abraço, meu querido Jonathan, cante mais pra nós Aqui no Será Caboclo Nasci e me criei numa casa de taipa Lá não tinha luz nem água encanada Mas era feliz Mesmo segurando no cabo da enxada Papai trabalhou e pagou meus estudos Pra eu sair da roça e ganhar o mundo E eu voei alto feito um gavião Agora estou de volta aqui pro meu sertão Abra a porteira da fazenda Ai, ai, tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Onde sou apaixonado Tava lá só de passagem Abra a porteira da fazenda Ai, ai, tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Onde sou apaixonado Eu tava lá só de passagem Nasci e me criei numa casa de taipa Lá não tinha luz nem água encanada Mas eu era feliz Mesmo segurando no cabo da enxada Papai trabalhou e pagou meus estudos Pra eu sair da roça e ganhar o mundo E eu voei alto feito um gavião Agora estou de volta aqui pro meu sertão Abra a porteira da fazenda Ai, ai, tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Onde sou apaixonado Tava lá só de passagem Abra a porteira da fazenda Ai, ai, tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Amado Abra a porteira da fazenda Ai, ai, tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Onde sou apaixonado Tava lá só de passagem Abra a porteira da fazenda Ai, ai, tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mato Onde sou apaixonado Tava lá só de passagem Alô Passapê, alô Sobral Alô Pichada, meu abraço Bom demais esse garoto Obrigado, viu, gente? Bom domingo pra vocês Luizinho já chegou Já ligou a sanfona Não dá pra tocar Pode tocar Não dá pra 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 tocar Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Eu sou aquele que te deu amor, eu sou aquele que te deu razão, eu sou aquele que te dá carinhos, vinte mil beijinhos, sou tua paixão. Eu sou aquele mesmo assim desajeitado, mas sou caprichoso e se tratando de mulher. Quando te vejo, fico louco, fico louco, fico roxo, fico aceso, fico se você quiser. Eu quero ver você deitar na minha cama, eu quero ver você deitar na minha cama e falar pra mim, que minha mãe quer ser minha mulher. Eu sou aquele que te dá carinha. Quando te vejo, fico louco, fico louco, fico louco, fico roxo, fico aceso, fico se você quiser. Eu quero ver você deitar na minha cama, eu quero ver você deitar na minha cama e falar pra mim, que minha mãe quer ser minha mulher. Eu sou aquele que te deu amor, eu sou aquele que te deu razão. Eu sou aquele que te dá carinhos, vinte mil beijinhos, sou tua paixão. Eu sou aquele que te deu amor, eu sou aquele que te deu razão. Eu sou aquele que te dá carinhos, vinte mil beijinhos, sou tua paixão. Eu sou aquele que te dá carinhos, vinte mil beijinhos, fico louco, fico louco, fico roxo, fico aceso, fico se você quiser. Eu quero ver você deitar na minha cama, eu quero ver você deitar na minha cama e falar pra mim, que minha mãe quer ser minha mulher. Quando te vejo, fico louco, fico rouco, fico roxo, fico aceso, fico se você quiser. Eu quero ver você deitar na minha cama e falar pra mim, que minha mãe quer ser minha mulher. Luizinho Calixto, que prazer, meu querido. Muito obrigado pela presença. Lucas, do Triângulo, muito obrigado. Augusto, continuando com a gente. Muito obrigado, gente. É isso, Nilson. Bom dia pra você e pra todo o pessoal que está em casa, nos vendo. Prazer enorme, né? Depois de alguns meses estudar a terrinha, né? De volta, morrendo de saudade, mas estamos aí. Firme e forte, graças a Deus. Luizinho, muito obrigado. Queria agradecer aqui ao Luizinho a recepção que ele nos deu, tanto a mim como a Neia, lá em Campina Grande, em Júnior, né? Estivemos lá, dando um abraço. Lá no Luizinho. Me levou até a casa do Bilio de Campina. Depois vou te mostrar, viu? Preparar aqui uma coisa bem especial. Bilio! Um abraço. Bilio de Campina, esse grande monstro da música na Aldertina. O Luizinho nos recepcionou. Recepcionou muito bem. O Rangel, também. O Rangel Júnior. Rangel Júnior. Gente boa demais. Conheci tanta gente boa, né? E como é aquele barzinho que tem vizinho que eu voltei lá? É, o barco Genival. O Genival. Tanto da gente cheia de poetas lá, cheia de pessoas que gostam mesmo da cultura. Campina Grande é muito rica em termos de cultura, a Paraíba toda, né? E o Luizinho nos recebeu e contou uma história interessante. Luizinho, como foi? Eu já falei aqui, mas o seu depoimento. Aquele convite que você recebeu do Renato Borghetti, que ele tem uma fábrica de sanfona. Isso, 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 isso. Por falar nisso, essa semana, né? Para não... Para ser mais claro, terça-feira, eu recebi uma ligação dele. Renato Borghetti. É. Então, há alguns meses atrás, voltando, o Borghetti me ligou e disse assim, Luizinho, Taisão, estou em Fortaleza. Ele disse, cara, você não vem conhecer minha fábrica? Aí eu falei, cara, eu só preciso de um convite. Ele disse, já está feito. Aí eu falei, é assim. Ele disse, é assim. Vou lhe mandar já os bilhetes para você vir, você não vai pagar nada. Assim é que eu vou mesmo, rápido. No dia seguinte, uns dois dias depois, eu fui conhecer a fábrica de Foles, de oito baixos, do Borghetti. Ele tem uma, duas, ele tem umas quatro escolas com alunos de nove, dez, onze, doze. Que coisa linda. E todos tocando. Eu tive o prazer de tocar lá. É claro que essa afinação aqui é totalmente diferente da afinação deles lá. Mas os alunos deles, deles, tocaram comigo. Eu fiz um programa, fiz uma gravação lá para o jornal de uma emissora de televisão lá, que é pela manhã cedo. E tocamos, nem precisa dizer que não comemos churrasco, né? Eu fiquei só no café e ele no shopping. E eu acredito que agora, em dezembro, eu estou indo novamente, porque eu ganhei mais um presente. Ele me disse que vai fazer um fole de oito baixos para mim. Vai ter um festival lá de gaiteiros. E eu vou participar tocando com o meu instrumento da fábrica de gaiteiros, do Renato Borghetti. Maravilha. Enquanto isso, você toca com a sua. Isso. Depois eu falo da sanfona que ele fez. Tem uma coisa que eu achei muito linda. Mas, por enquanto, vamos ouvir música gostosa com o meu amigo Luizinho Calixto. O que eu achei muito linda. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL